Fala galera do canal, sejam bem vindos ao quarto episódio aqui da minha minissérie de como criar um tech house o zero, produção de um tech house o zero e no vídeo de hoje eu vou estar querendo falar bastante sobre a criação de atmosferas e elementos que a gente pode estar usando para incrementar mais a nossa música não só o lead principal que será em outro vídeo mas hoje eu estava querendo falar um pouco sobre as atmosferas que a gente pode introduzir e eu fiz uma atmosfera aqui, uma das que eu quero usar e eu vou estar criando outra com vocês aqui no vídeo mas eu só fiz a base dela só para vocês entenderem qual é o processo criativo aqui primeiramente eu só peguei uma nota qualquer aqui, no caso minha escala da minha música é G então não tem caô e aí eu estou usando um sintetizador que eu gosto muito de usar que é o Jupyter 8 da Arturia e eu estou usando um preset aqui dentro chamado Bass Interval mas só que o que eu fiz nele, eu só mexi um pouquinho no Decay e no Sustain dele baixei bastante de que? dele? só para ele ficar um pouquinho mais fechado o som e eu vou, uma coisa que pode acontecer de vez em quando você tem um som muito fechado é que o attack dele para ficar zerado você meio que cria esse estalo inicial então é só uma questão de a gente mexer aqui nele para evitar esse estalinho que estava dando né eu vou deixar todas as frequências aqui, eu não vou fazer nenhum corte de filtro nele não porque a gente vai fazer isso depois usando o decalizador então eu já tenho isso aqui para minha base deixa eu só baixar um pouco mais pronto, beleza, então eu tenho isso aqui a segunda parte que a gente precisa fazer normalmente é só baixar um pouquinho o volume tem que achar um lugar que o volume fica legal para a gente tá, e aí eu vou querer introduzir um ecualizador e qualquer ecualizador serve, a única coisa é que a gente vai estar usando um low pass e um high pass só para a gente poder narrow down, é chegar mais na frequência que a gente quer no caso, então no caso eu quero essa daqui e aí a gente pode fazer o que a gente quiser depois se a gente quiser adicionar usar um reverb, um ecualizador, qualquer coisa do tipo só para dar um extra aqui no nosso som né posso querer passar ele aqui pelo um dos meus reverbs só tomar muito cuidado porque esse reverb que eu estou usando aqui, o black hole ele é bem dark então tipo assim então a gente tem que usar ele com calma aqui no caso tá, então a gente já tem o primeiro atmosfera da nossa música criada agora com isso aqui eu vou querer fazer o seguinte é, eu vou só querer, não vou querer deixar aquele toque sempre né porque do jeito que tá, tá um pouquinho chato poderia até deixar, mas eu quero que é um som que apareça só de vez em quando então talvez eu apagar eu vou fazer o seguinte ao invés de apagar eu vou só tipo tirar o som então eu posso ver aqui assim ó então então eu vou mostrar uh então eu vou mostrar um refúgio e aí Pronto, ficou legal Então é só uma ambiência Nada demais Eu só desliguei o som Não estou apagando as notas Mas assim, claramente você consegue ver o que está ligado e desligado no FL Então não tem muito caô com isso Então a gente vai ter o mesmo processo agora Para outros elementos Eu vou pegar Eu queria criar um stab Que é um clássico elemento De até um pouco de house music Antes de eu deletar aqui Não tem problema não Pode deletar Não vou usar ele como chords Vamos fazer o seguinte Vou pegar um que eu já tenho aqui É Esse é um som que eu achei aqui Que eu no final do dia eu não gostei tanto dele Então vou só querer incrementar ele um pouco Tá, beleza Eu tenho uma base aqui do que eu queira E eu vou procurar só um stab Qualquer coisa Do tipo Para Para minha música aqui Então eu vou pegar Posso pegar qualquer um dos meus sample packs aqui Que eu tenho alguns Vamos achar um bom aqui De cabeça Qual que era Aquele que eu gostava muito Acho que é o sample magic Melody techno É esse aqui Que eles tinham uns stabs Se eu conseguir achar aqui Então Não curti muito não Vou fazer o seguinte Tem que procurar Tá ligado Não tem Não tem Não tem como fugir Não tem como fugir Dessa coisa A gente tem que realmente Ficar procurando som É uma parte chata Tá ligado Talvez E o foda é que Eu me conheço Tá ligado Talvez no futuro Nem eu volte Com Usar esse som aqui de novo Sabe Tipo Talvez eu Ah tá Gostei aqui Para essa música E depois eu Tiro ele do Do caminho Então deixa eu ver O que que eu tenho aqui Música Música Põe Achei Aqui Era o sapo que eu queria Era isso aqui Olha Deixa eu só não mexendo Eu queria tirar esse delay dele Eu quero ouvir Eu quero ouvir Outros efeitos Tiro ele do Legenda por Sônia Ruberti 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 Deixa eu ver como é que isso aqui fica um pouco mais para frente só para fazer uma automação dele se eu quiser pode ser já que ele tem esse próprio delay que tem dentro do próprio plugin que segue junto com a automação do cutoff vou fazer o seguinte eu vou mexer um pouco aqui então eu vim aqui em tools eu sei que de vez em quando posso estar dando uma viajada aqui então mas tipo é uma parte legal da produção tá ligado tipo as coisas só começam a fluir bem então vamos lá porque eu não sei nem se eu vou manter esse som aqui na frente tá ligado talvez quando eu voltar aqui na minha música aqui depois para começar a acertar as coisas com um pouco mais cautela porque agora a gente tá na parte de putz vamos criar vamos bolar nossa ideia aqui e é isso sabe ainda tem alguma coisa que eu posso fazer nesse som aqui eu quero... ainda tem alguma coisa que eu posso fazer nesse som aqui eu quero... e aí 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 por hora é isso sabe crê um pouco de atmosfera na minha música só para dar um charme aqui nela então deixa eu só jogar isso aqui um pouco para frente né e aí e aí e aqui em relação a minha coisa tá 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 eu vou abaixar tirar daqui deixa eu só limpar nessa região toda aqui foi pronto é isso gente é eu espero que vocês estejam gostado desse vídeo é só querendo um pouco de atmosfera na música e o que eu quero que vocês levem disso é que vocês viram quanto que eu manipulei o som tipo beleza peguei um preset mas vocês viram quanto que eu manipulei ele para tentar criar uma coisa mais única possível sabe é isso tipo uma boa parte da produção é manipulação de som e usar as ferramentas que vocês quiserem para chegar no resultado mas para essa traque aqui é isso próximo vídeo fazer ali provavelmente ou já vou entrar com mais elementos percussivos é mostrando realmente que tem uma forma linear de fazer música e tem uma forma não linear que tipo linear o cara trabalhou nessa parte vamos para a próxima vamos para a próxima vamos para a próxima eu sou uma pessoa não linear eu gostava trabalhando a próxima nessa parte na percussão vou querer fazer um pouco de alto de efeito vou querer fazer um pouco de vocal tudo mais que essa traque vai ter vocal a gente vai achar um vocal bonitinho para ela eu vou mostrar todo o processo de samplear um vocal que é uma parada legal para cacete sabe principalmente para não ter problema com labels e tentar distribuir a música sabe então é isso gente mais por hora é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal gente é isso valeu e até a próxima e aí